A polícia é vítima da milícia? A polícia é vítima da milícia e a polícia é vítima do poder no Rio. O policial é aquele cara que dá um beijo no seu filho e que vai trabalhar e não sobe se volta. Essa pessoa tem que ser respeitada. A mudança que eu quero fazer no Rio é com a polícia, não é contra a polícia. O policial civil no Rio de Janeiro hoje ganha R$12,00 de ticket de refeição por dia. O que você come com R$12,00, vai? E ele ganha R$100,00 de vale de transporte. E ele não tem plano de saúde. Essa é a situação do policial civil do Rio de Janeiro. Essa é a primeira coisa que a gente vai mudar.